Sou um pouquinho velho, né? Dentro do digital, mas pra psicologia, não. Eu me formei em 99, quando eu me formei eu não acreditava que eu poderia estar atuando como psicólogo, já atuando as crenças, né? Porque eu era novo e tudo mais, então eu tinha algumas limitações. E fui me desenvolvendo dentro da psicologia, naveguei durante várias áreas dentro da psicologia, até que com o tempo eu comecei a me sentir mais maduro, mais seguro e fui me sentindo mais à vontade pra poder lidar com as pessoas. E aí é uma questão de a gente continuar estudando, continuar se empenhando. Tive uma parte, um período da minha vida muito bom como empreendedor, mas sempre utilizando a psicologia como base. Então eu já tinha um conceito que hoje a gente usa como um padrão, mas a questão de trabalhar em horários diferenciados, ter uma equipe mais híbrida, que hoje a gente fala muito disso, eu já utilizava isso há muito tempo. Porque dentro da psicologia a gente tinha a questão multidisciplinar e várias coisas que não é nada novo. Porque o pessoal vê a psicologia como o quê? Vou cuidar de doido, né? Algumas pessoas veem assim, né? Sim. Mas explica esse diferencial já pro pessoal, né, cara? É, a psicologia tem esse paradigma, né? Cuidar de doido, mas a psicologia ela vem pra você se conhecer. Porque todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa disso. É muito interessante. Porque qual a diferença de um psicólogo e de um amigo, praticamente? O amigo ele vai te dar aquele conselho, ele vai te abraçar naquele momento de dor, ele vai te acolher, mas ele vai falar o que você na verdade quer ouvir. O psicólogo é um profissional que primeiro ele tem sigilo de tudo o que você passa. E segundo, ele não tá lá pra ser o seu amigo, né, ou pra te aconselhar. Ele tá pra lá pra junto com você chegar no caminho ideal. E ideal pra ti. Então essa diferença já é um passo gigantesco. É um momento que você vai ter teu, você vai ter lá com o psicólogo de 45 a uma hora, é totalmente seu. É uma coisa que hoje as pessoas têm muita dificuldade, ou melhor, sempre tiveram. Mas essa teoria de, ah, psicólogo é pra louco, só vou pro psicólogo quando eu tô mal. Não. A psicologia ela é muito mais preventiva do que atuante em cima de um problema. Lógico, quando você tem um problema você vai resolver. Mas se você tem a psicologia com algo preventivo, é igual um remédio. Você vai tomar quando você tá doente? Não, mas você pode tomar vitamina pra não ficar doente. Mas hoje você consegue atuar em todos os lugares? Porque hoje você mora em São Paulo, né, cara? É, hoje é exatamente com esse avanço digital, com o avanço da própria psicologia dentro do digital. Eu moro em São Paulo, Alphaville, mas eu atendo o Brasil. Na verdade eu atendo pessoas de fora do Brasil. É essa dinâmica muito legal. Hoje via uma calça você consegue estar conectado com todo mundo. Então é muito mais prático esse atendimento. É um atendimento diferenciado. Lembrando que para o psicólogo fazer esse atendimento ele tem que ter um registro dentro do CRP. É um registro diferenciado do CRP padrão. Porque permite ele fazer o atendimento online, porque tem algumas regras. Mas hoje com isso eu atendo, vai um mundo. Atende todo mundo, né? Hoje você pegou essa área do digital, né? Quantas pessoas você atende hoje no mercado digital? 102. É gente, hein? É bastante. Como é que ele consegue fazer isso aí? No dia você atende quantas pessoas aí? Em média num dia de 6 a 8.